Que solinho é esse, menino? E isso é Jaxonel, viu? É diferente Alminho, gravações, gravando tudo Chegou o fim de semana, vou ligar meu paredão Convida as novinha pra quicar o rabetão Chegou o fim de semana, vou ligar meu paredão Convida as novinha pra quicar o rabetão Preste atenção novinha no que eu vou dizer Preste atenção novinha no que eu vou falar Um quica, 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 bate com o bumbum no chão Um quica, 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 com a mão no paredão Quica, 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 bate com o bumbum no chão Um quica, 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 com a mão no paredão Um quica, 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 bate com o bumbum no chão Um quica, 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 com a mão no paredão Quica, 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 bate com o bumbum no chão Um quica, 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 com a mão no paredão Alô meu parceiro, não dou Meu velho e adotopado de Itenhaí em São Paulo Tamo junto, menino Chama no piseiro, papá E o nome dele é Martins Cerdes O homem é fera, o homem é moral Chama pra menino Chegou o fim de semana, vou ligar meu paredão Convida as novinha pra quicar o rabetão Chegou o fim de semana, vou ligar meu paredão Convida as novinha pra quicar o rabetão Um preste e a pensão novinha no que eu vou dizer Um preste e a pensão novinha no que eu vou falar Um quica, 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 bate com o bumbum no chão Um quica, 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 com a mão no paredão Um quica, 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 bate com o bumbum no chão Um quica, 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 com a mão no paredão F.C. Produções